Música Celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo Em campos diferentes, ambos semearam o mesmo evangelho combatendo o bom combate da fé Unidos pelo martírio, hoje nos convidam a nos juntarmos a eles no testemunho de Cristo, o Filho do Deus vivo Neste dia do Papa, também rezemos por aquele que é o Bispo de Roma sucessor de Pedro Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas Então Jesus lhes perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias O Filho do Deus vivo Respondendo, Jesus lhe disse Feliz és tu, Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu Por isso eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra construirei a minha igreja E o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo o que tu ligares na terra Será ligado nos céus Tudo o que tu desligares na terra Será desligado nos céus Palavra da Salvação O texto do Evangelho Apresenta duas partes importantes A primeira situa a atuação de Jesus Em determinado contexto histórico e geográfico Centrando-se na sua identidade A segunda tem um caráter mais eclesial Centrando-se na igreja Particularmente na figura de Pedro A passagem une a pergunta de Jesus E a resposta de Pedro Revelando que Jesus é, de fato, o Messias Ele atravessa a região de Cesareia de Filipe Localizada ao norte da Galiléia Uma região pagã Esse episódio ocupa lugar central No Evangelho segundo Mateus Uma vez que com ele O relato começa a indicar Que Jesus passará por morte de cruz A oposição das autoridades judaicas A sua atuação Já é cheia de intolerância A primeira pergunta de Jesus Refere-se ao consenso popular Acerca de sua identidade A resposta dos discípulos indica Que há especulações sobre expectativas messiânicas A seu respeito O próprio Herodes Antipas Havia identificado Jesus Como o novo João Batista Outros o identificam como um profeta que voltou Como Elias ou Jeremias Pois não entenderam que ele é alguém que Em suas palavras e ensinamentos Supera todas as figuras importantes do Antigo Testamento A segunda pergunta é dirigida ao grupo dos discípulos E Pedro toma a palavra Confessando que Jesus é mais que um profeta É o Messias que esperavam A resposta de Jesus a Pedro É uma bem-aventurança Pois em meio à confusão popular O apóstolo não tem dúvidas A respeito da identidade de Jesus Devido a sua clareza de fé Jesus constitui Pedro Uma autoridade na igreja No entanto A resposta do apóstolo Não vem de uma sabedoria pessoal Mas por revelação divina Diante da confissão de Pedro Que o proclama Messias Em nome da comunidade Jesus lhe entrega nova missão Confia-lhe um papel de liderança Em relação aos demais Tal responsabilidade Consiste em cuidar da igreja O que não é privilégio Mas tarefa Jesus promete que o mal Não irá triunfar Sobre a comunidade de fé Segundo o relato de Mateus Pedro é modelo de discípulo Nele está representada A comunidade que segue Jesus E o proclama Senhor e Messias Nela Pedro foi figura Muito lembrada Pelo seu testemunho De fé cristã Ele foi aquele que também Se pôs à frente Nos momentos de hostilidade E perseguição Encorajando os irmãos e irmãs A perseverar Oremos Ave Maria Filha de Deus Pai Ave Maria Mãe de Deus Filho Ave Maria Esposa de Deus Espírito Santo Ave Maria Templo e Sacrário Da Santíssima Trindade Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus Tchau 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 Tchau